Agora nós vamos dar um pulinho lá em Aracaju, Sergipe, vamo lá! Olha os verdes, sedução, o encanto tinha uma serpente Tomou meu coração, de repente, me encantei Me envolvi completamente, como nunca sonhei É como se ela fosse um ímã, puxando em sua direção Todo aquele que a dá o coração Mas ela não perdoa e põe na solidão Sobre a seu corpo valente sobre os pobres vilões Essa serpente mata, marca, marca a serpente que quer destruir Essa serpente mata, marca, mata a serpente que quer destruir É como se ela fosse um ímã, puxando em sua direção Todo aquele que a dá o coração Mas ela não perdoa e põe na solidão Joga seu corpo valente sobre os pobres vilões Essa serpente mata, marca, marca a serpente que quer destruir Essa serpente mata, marca, marca a serpente que quer destruir Música 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 Amém. Ei, cabocada, hein?